Essa receita tem quase 50 anos, fez sucesso nos anos 70 e 80. Em uma tigela grande, comece adicionando um copo de 200 gramas de iogurte natural sem açúcar. Em seguida, acrescente 200 ml de água morna, 45 ml de óleo vegetal, um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, e misture até o fermento dissolver. Quando isso acontecer, acrescente 600 gramas de farinha de trigo, uma colher de chá de sal, e misture com a ajuda de uma colher. Quando não conseguir mais misturar com a colher, sove com as mãos até virar uma massa lisa e homogênea. Eu sovei minha massa por 5 minutos. Esse é o ponto ideal. Após ter feito isso, cubra com o plástico filme e deixe crescer por 45 minutos. Depois desse tempo, passe a massa para a mesa. Corte em 4 partes iguais e bolei cada uma delas. Pegue uma dessas partes e abra em um formato retangular, assim como estou fazendo. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo, e escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo, que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Ah, e obrigado por compartilhar este vídeo. Em seguida, recheie com 100 gramas de queijo ricota. Agora, enrole assim como estou fazendo. E feche as pontas. Repita esse processo com toda a massa. Feito isso, corte a massa com dois dedos de espaço entre cada corte. Você já tem o aplicativo Aquela Receita? Ele já está disponível para ser baixado? Corre lá na Play Store ou App Store, escreve Aquela Receita e coloque para baixar. Depois passe para uma assadeira redonda com o recheio virado para cima da forma que estou fazendo. Eu espero que você esteja gostando da receita. Compartilhe ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Cubra a assadeira e deixe crescer por 15 minutos. Enquanto isso, em uma tigela média, acrescente dois ovos inteiros. Um copo de 200 gramas de iogurte natural sem açúcar. 45 gramas de manteiga sem sal derretida. Uma colher de chá de sal. E misture até homogeneizar. Esse é o ponto ideal. Após ter passado o tempo de descanso da massa, acrescente o creme que preparamos por cima de tudo. Espalhe bem. Leve para o forno pré-aquecido a 200 graus Celsius. E deixe assar por 30 minutos. Mas fique de olho, esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Esse é o ponto ideal. Aquela receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveu o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau! Tchau, tchau!